Você acha que realmente, engraçado, esse tipo de homem, eu nunca vejo eles entrando em embate justamente com o homem. É sempre com mulher. É sempre com as mulheres que ele se dá uma de gostoso. É sempre com a mulher que ele realmente levanta a voz, que ele levanta a mão, que ele levanta o porrete. Eu queria ver se fosse com um homem, como seria a situação. Mas um homem que nem você. Bom, você não é bom, você não é daquele de chegar realmente e fazer tudo acontecer, ir para cima, o gostosão, machão. Então eu quero ver você enfrentar um homem de verdade. Um homem de verdade. Agora tudo fica muito lindo quando fica nesse parâmetro. Agora simplesmente dá imprensa, mídia, imprensa, coloca isso, coloca aquilo, faz, debandeia tudo. Mas a gente não pode esquecer, a gente tem que ter uma nítida lembrança, que a gente não pode esquecer que ele foi lá e confessou absolutamente tudo. Porque aqui a matéria, inclusive, inclusive a matéria do que ele diz, daqui a pouco ele diz que ele não fez nada. Daqui a pouco ele vai dizer que ele simplesmente agrediu a Ana Hickman, porque ele pegou uma conversa dela com Edu Guedes. Quanto vocês apostam comigo que isso vai acontecer e não vai demorar muito. Porque é uma forma, inclusive, é uma forma, inclusive, de abafar a história, de acabar, é uma forma de defesa dele, porque ele sabe exatamente para qual caminho ele está indo. Então, ou seja, vocês acham que a Ana Hickman merece isso? Eu estou do lado da Ana Hickman e sempre vou estar, tá certo? Eu conheço a Ana, já cruzei com ela várias vezes aqui pela Record, sei exatamente a índole da própria Ana Hickman e eu não vou passar por cima, seu Alexandre Corrêa. Não vou. Porque você é proibido de entrar na Record, sim, você foi proibido e você sabe o motivo, tá? Então, ou seja, não venda de Santinho agora, de chifrudo, de corno, porque ela me chifrou, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo e fez bem o Edu Guedes. Realmente de ir lá e justamente acabar, acabar com essa história, simplesmente chegar e vai lá e fez um boletim de ocorrência, fez muito bem o Edu Guedes de ir lá e abrir um boletim de ocorrência contra você, tá? Porque isso não pode ficar assim, porque daqui a pouco eu volto a frisar, é o pasto engolindo o boi. Por quê? Porque ele simplesmente vai lá e fala que a Ana Hickman já estava tendo um caso, como ele já sabia, e o Edu Guedes abriu uma queixa contra ele justamente por causa disso, porque ele mentiu, ele simplesmente foi lá dizer que eles já tinham uma relação desde março do ano passado, de 2023. E, ou seja, você só foi bater nela em novembro? Ué, quem é que tá certo nessa história? É óbvio que a Ana Hickman, vocês são tudo, olha, tudo uma cambada de louco, é obviamente não quer ficar carimbado como agressor, mas vai ficar, vai ficar pra aprender, sabe? Aprender não deu valor pra mulher, não deu valor pra família, não deu valor pro filho, não deu valor pra tudo que construiu ao lado, pelo trabalho que construiu e justamente pelo império que foi levantado. Não fez questão nenhuma, porque era muito mais fácil pegar o braço dela e virar pra trás, ou então fechar a porta no braço dela, não importa quem está certo ou quem está errado nessa história. O que importa nessa história é que você saiu como agressor, tá? E é nessa tese que eu me apego e é nessa tese que eu vou até a final, tá bom? Então não adianta vir com historinha e querer menosprezar, inclusive, uma história que a gente sabe que tá cheia, mas cheia de detalhes desde novembro do ano passado, tá? Agora, como...